Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje a gente vai trazer um vídeo que tinha ficado um pouquinho para trás, na época da cirurgia eu fiquei sem gravar muito conteúdo semana passada, mas como vocês já viram, eu terminei no título, melhores rolês, melhores partes, melhores participações envolvendo o Drift no Festival Goodwood, que é aquele festival de automobilismo gigantesco que tem todo ano, acho que no Reino Unido, se não estou enganado, onde teve a estreia da Mad Mac, a McLaren de Drift no Mad Mike, também teve a estreia daquele supercarro da Red Bull, por exemplo, que foi desenvolvido pela própria equipe da Red Bull de Fórmula 1, é um lugar onde os carros de Fórmula 1 passeiam, carros icônicos de museu, das antiguidades e até novos projetos, projetos de Drift, de corrida, diversas categorias que mostram praticamente para o mundo o automobilismo e as suas variedades, podemos assim dizer. Então, a gente vai trazer mais focado no nosso nicho, no Drift, todo mundo que passou e representou no Drift, porque não foi só o Mad Mike com a sua Mad Mac que representou, a gente teve, por exemplo, o James Jim Lendario, que andou lá no Goodwood com a sua E92, também com o RX-7 dele, com o motor rotativo e demais outros pilotos, principalmente alguns que correm na DMAC, que a gente vai poder dar uma olhada, então, nessas participações, falando de competidores de Drift. Também vou trazer alguns dantes, alguns zerinhos de alguns carros, né, exóticos, podemos assim dizer, que a gente vê nessa situação, como até carros de Fórmula 1, é difícil de ver os carros fazendo zerinho, né, fazendo uma baguncinha, então, a gente vai dar uma olhada também nisso, nos donuts, né, nos zerinhos, ali, na baguncinha, que foi feito por alguns carros jogando de lado, que é o mais longe que eles conseguem, como a Fórmula 1, não tem como fazer um Drift mesmo, né, com uma fórmula, realmente, no máximo, salvar uma curva, como a gente, às vezes, vê, né, acontecendo na corrida, e também os carros de Drift, que aí a galera fazendo percurso, Drift, ali, tudo mais, mais focado no nosso esporte. Beleza? Então, bora para esse repeteco, já deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer o crescimento. Essa semana vai sair o Clube de Membros, já está ativo, quem quiser ir assinando aí, eu já vou ir adicionando para o Instagram, tudo mais, né, o Clube de Membros, agora, aqui do YouTube, vai estar linkado diretamente com o Instagram. Então, você que queria acessar o Close Friends, conteúdos exclusivos do México, normalmente, quando a gente vai fazer os nossos testes, também os projetos, spoilers, principalmente, agora, que eu vou viajar, vai começar a etapa, vai ter rolê final de semana, lá no Midnight, a galera do Close vai estar ligada em tudo. Então, assinam membros aqui do canal, que está vinculado diretamente com o Close, lá do Instagram, e você vai ter conteúdo exclusivo no Insta, conteúdo exclusivo aqui no YouTube, também, antecipado para vocês. Já começou, ainda não coloquei nenhum vídeo exclusivo para membros, eu estou fazendo essas edições, preparando tudo, antes de sair de viagem, mas quem quiser já começar a fortalecer, que tem muita gente me cobrando o acesso do Close Friends, para, então, acessar o Close, é pelos membros do YouTube, agora, aqui embaixo, firmeza? Então, assinem, se torna membro, ajuda a gente, e eu vou trazer muitos conteúdos para vocês, conteúdos que eu espero que agregue demais, também, para vocês que estão querendo, talvez, ser piloto de drift, ou aprender alguma coisa relacionada à preparação no drift, ou a galera que quer aprender mais a fazer drift simulador, enfim, conteúdo exclusivo, e mais e mais conteúdos para vocês que estão me permitindo viver essa vida de criador de conteúdo. Beleza? Então, quem quiser, só passando recado, assina o membros, e bora aqui mais sem delongas, então, para o videojones. Bom, então, a gente está aqui no videojones do Carthus by Dylan, que mostrou um pouco para a gente, né, esses 15, eu não sei se é o Queen, né, King, é ele mesmo, está escrito ali nessa parte da plate aqui, ó, King, é um cara que andou muitas vezes na DMAC, ele anda normalmente Wild Card, né, em Mondelo, na etapa da Irlanda, falando em Irlanda, temos aí o James Jean, né, com a sua Eurofighter, lendário, um carro que ele marcou história também, né, acho que ainda não teve um chassi que o James não desenvolveu, desenvolveu com o Dolly, né, tá bom que a RTR ele não desenvolveu, ajudou também, mas, acho que falta só, ele não dá de Supra, né, o James, basicamente, né, que prática, outros carros, ele começou com o Silvia S3, tem o RX-7, andou um tempão com o RX-7, teve Eurofighter, andou de chassi S, vamos generalizar, talvez de barca, JCX e tal, e falando em Supra, tem um Suprão aí, se eu não me engano, é o Carlo Vampira, ou teve um outro maluco também, que era piloto da Redbook, que tinha um nome difícil para o Skonsky, era um bagulho assim, também da Drift Masters, né, tornei algumas das carinhas do Drift, né, que a gente já conhece, e aí tem um carro que eu nunca nem vi na minha vida, olha esse Mustangão novo, ficou louco, hein, mano, aquele Mustang, Mustang de corrida, podemos assim dizer, né, fazendo uma baguncinha, de leve, a galera estava enchendo o saco, no momento, teve até umas polêmicas aqui, de um cara que tretou, quis dar a multa para o maluco, estava fazendo zerinho, tanto que os stewards, né, que são essa galerinha aqui que fica trampando, está no meio do rolê para evitar que a galera faça zerinho, mas, a galera brinca aí, né, a McLarenzinha, bruta, Lambo, o bagulho tem incompetência, né, mano, caceta, fórmulazinha das antigas, não duvidar, tem, não sei, usou muito manjado, isso aqui obviamente é uma Fórmula 1, né, mas, de categorias em categorias, não, duas Fórmula 1, né, de diferentes épocas, mas, para a gente ver um pouquinho de carro exótico aí, né, esse aqui fez uma barbeiragem, se eu não me engano, vamos ver, foi fazer a bagunça, foi lá, quase lá de frente do muro, lá, ó, ai, é, não é brincadeira fazer Torino não, doidão, as Red Bull das antiga, tempo do Vettel da vida, bastante fórmula, né, os carrinhos de Rally também, que é bem maneiro, mano, esse na real parece ser mais, não, é de Rally WRC na porta, né, mas, normalmente a gente vê trabalhando muito mais a suspensão, né, ele tá parecendo bem mais coladinho no chão, 4x4 faz um Torslide bonito, né, quem bloque eu diria, né, a lenda, olha aí, ó, tipo assim, olha como trabalha, mas deve ser categoria diferente, né, aquele deve ser, aqueles Rallys mais circuitos fechados que deve ser Rally, Rally aberto mesmo, e esse aí da outra categoria, né, elétrica aí nessa desgraça, um carro bem diferente da Audi, mano, praticamente uma competição só, né, rapaz, lasanha essa, eu não sou tão manjante, Lanzanty me entrega, né, McLaren, se eu não me engano, Lanzanty é uma, nossa, a galera se cagou, hein, o louco, burnout de forma diferente, pior que sai uma fumacinha, hein, rapaz, mas, esse modo, será que é pra isso mesmo, tem não, hein, caramba, quem conhece carro aí, eu não conheço, visivelmente, mas a voltagem da Martini é clássica, o Ryan Turk com seu, com essa caminhonete de drift, cara, o projeto é totalmente louco, e a gente pode trazer sobre esse projeto aqui também, galera, comenta aqui, tô separando alguns conteúdos de novo, pra trazer sobre a Porschezinha também, pra vocês atualizarem, né, eu vi que vocês curtiram que a gente acompanha o projeto da Mad Mac aí, do Mike, né, e então, trazendo alguns outros projetos, se vocês curtiram, a gente traz também a build dessa caminhonetezinha, né, ó, é o famigerado V8 de GTR, cara, pelas cores, e ser monster, eu diria que era aquele cara do, do S13, lembra? Olha qual o nome daquele doido, eu tinha um S13 muito boriquitado, gigantão e tal, eu tenho um nome conhecido, mas, eu esqueci agora, mano, um nome diferentão, assim, tipo rovampera, tá ligado? Um corvetão, o Jota, né, aparentemente, o Botage 200 é um louco bonito, mas já passei a Botage, não sei quem é o parceiro, né, mas com certeza é da cena, né, James Dean mais uma vez, aqui a gente vai ver mais os erinhos, e aí eu vou trazer no final as passadinhas, né, da galera, no traçado de Goodman, né, e aí a gente tira de letra, né, não tem como não, é, eu tomo a minha galera do Drift desenrolando, claro que o carro é muito mais propício do que, por exemplo, essa desgraça aí, né, vai fazer um Bernalton, e aí, olha, o cara começou a acionar um carro aqui pra evitar, mas essa galera do Drift tá nem aí, bastante carro da Red Bull, né, acho que aqui tá o Red Bull Brothers, com 21 Lexus ali, e a M4 que a gente chegou a ver umas, é, e algumas etapas aí presentes na DFT Master, quando eles fizeram o projeto, né, mas se não me engano eram a M4 montadas em cima de outro carro, né, de outra lasanha, acho que em cima de M2, inclusive, né, quero trazer um modelo novo. E aí, mais fórmula, fazendo baguncinha, né, a da Mercedes, pelo jeito que gostou de fazer zerinho, não, a Ferrari, a da faz a zerinho aqui, mais de boinha, olha que legal o carro da Fórmula 1 do Safety Car, ah, o Bernalton, feio. Aguentei força, hein, aguentei força, brincadeira não. Então, agora a gente vai ver, então, o zerinho da galerinha do Drift, né, que eles fazem, acho que por fila, por tipo, categoria e tal, e a galera do Drift andou junto, né, então, a galera do Drift vai estar fazendo aquecimento, provavelmente, aqui, antes de ir lá, né, pra pista, pra daí fazer a passada deles. Então, a gente vai ver todo mundo aquecendo, teve o GTR aqui, o V8, o V8 de GTR, a lenda. Aí, agora, o James Dean, né, pouca visibilidade, por causa da fumaceira que os caras fazem, tem que esperar um pouquinho. Então, basicamente, esses foram os caras aí que representaram o Drift, né, é, o mando que eu esqueci o nome, que andava com a S-13 da Monstra, amarelo ali, de todo gigantão também, é... McNamara, era um bagulho assim, que era o do GTR, o James Dean, aí, agora, o McQueen, Kevin, Keen, alguma coisa assim, mas sei que o sobrenome dele é Keen, Keen. Ele é o próprio patrocinador ali em cima da roda traseira, né, Keen Motorsports. O T-15 não bruto aí, tudo que dá. Ryan Turk! Eu não sei qual que é essa caminhonete, pra ser sincero pra vocês. Tipo, obviamente, é uma Toyota. Mas... Das antigas, hein? Picapezona das antigas. Deu jeito, botou um motorzinho em quatro cilindros, né, pelo Ron. Será que botou o antigo motor do Corolla aqui? Seria bom, né, o motor de mil cavalo pronto. Mas aí, com o motor é da papadaca, né, você nem que eu podia ter comprado o carro, sei lá. Aí temos mais uma lasanhazinha, que é o Corvetão Principio 2J, pelo que me dá a entender. Voltagininha de cima, bonitinho o carro. Mais de tardia de leves, olha só. Queria saber o que é o piloto, em lugar nenhum, alguma dica que me ajuda. Aí temos as BMWs M4, né, que eu comentei, com a cara nova, mas a princípio elas são montadas em cima de M2. Elas eram dos Red Bull Brothers, né, eles andavam de 30 e com um R34 ou R32 picape na DMAC. Quando eu comecei a acompanhar aí, meados dezessete, dezoito. E aí eles trocaram por esse projeto aqui, em cima de M2, as M4 nova, quando teve essa nova versão da BMW, né. Quando lançou essa nova facelift da BMW, né, que mudou toda a cara dela, né, com essa grade totalmente diferente. Aí eles buildaram esses dois carros e continuaram competindo, né. Eles que são parte da Red Bull, né, tem bastante conteúdo até no canal da Red Bull sobre eles, né, que são o Red Bull Brothers, né, uma série. São os Runtondinhos, se eu não me engano, esse sobrenome aí dos irmãos Red Bull Brothers. Então cada um com a sua Beamer. E aí logo na sequência a gente tem um Lexuzinho ali também. Legal, olha o escape da BMW saindo ali. Aqui não vai dar pra mim, mas o escape da BMW é aqui em cima das BMW. Vocês vão voltar pra ver aí, ó. É um Lexuzão bruto, Red Bull marcando presença demais. Mas, cara, eu não vi esse Lexuz recentemente competindo, tá, pra ser sincero pra vocês. Pode ser alguém que anda na RDS, tá. E aí vai ser difícil pra gente, é, eu principalmente que não acompanha por conta de VPN e tal, que a gente não faz as lives, né. É difícil pra gente trazer pra vocês. Aí eu vou trazer um adicional aqui, que é o James Dean com seu próprio RX-7, né. Quatro rotores também, ele fez presença com os dois carros, né. Principalmente ele andou com a Eurofighter, com a BMW. Mas também deu seus rolezinhos com o lendário RX-7, o James Dean. Só que aqui é só os zerinhos, né. Então fui mostrar isso aí pra vocês. A gente vai agora então pro compilado das voltas de drift propriamente dito, né. E o Mad Mac, né, a McLaren ali no Mike não apareceu em nenhum daqueles compilados anteriores. A parte boa que a gente já cobriu bastante dele, né. Então não precisamos nos preocupar tanto assim com o Faltaro, com o Mad Mac. Então tá aí. Ah não, é o Baxi mesmo, agora que eu vi na porta ali. Então é o Steve Baxi, que também é Monster, também adava de S13, mas não tinha os detalhes amarelos assim. Era pretão assim, da Monster. Então o Steve Baxi com seu GTR, ou então GTR, consegui descobrir quem é de fato. Vamos trazendo alguns momentos inéditos aqui, né. Aqui um dos rotundes, né, com a BMW. Ah, é o que eu falei do escape aqui em cima. Mas é difícil ver com tudo com o máximo, né. Mas era bem bacana, na DMAC quando tinha eles puxavam uns câmera lenta, assim. Dá pra ver os fogos, assim, no escape. Era muito maneiro, mano. Aí o lendário, né, o Mad Mike. Tão com a sua McLaren. E aí teve a apagadona, né. Infelizmente aconteceu, né. A gente tem um vídeo exclusivo, vou deixar no cardzinho lá. Mas vamos pular aqui, né. A tristeza do Mad Mike, através de trazer mais conteúdos dele conseguindo fazer o rolê com a sua McLaren. E a gente vai com o Kevin King agora, então, no traçado mesmo. Skinz é bruto mesmo, né, velho. Não tem como. Ele andava com esses skinz só branco, só. Agora que ele colocou uma plotagemzinha a mais. Bom, cara, ele é louco, né, velho. Ah, merda. Não dá pra ver mais nada também. A gente vai agora com o Rovanpeiro, a princípio. Suprão A90. E lá veio o seu Mad Mike com as Lambodores. Carro errado, hein. KKK. Agora fazendo uma baguncinha permitida, né. Falando em escape, lugar diferente. Isso aqui na saída também, né. A lanterna traseira aqui do... Da McLaren. Ficou louco, né, mano. Foi o carro funcionando, né. Na volta oficial acabou dando problema. Opa. Tem uma peidadinha de leve. Qual foi, né. James Jim com a X7. Não sei se é o mesmo aquecimento de pneu daquela vez, não. Mas vale a pena. Poucas vezes a gente viu esse carro no vídeo até agora, né. Acho que agora foi diferente. Talvez um outro zerinho ali, talvez... Mais bruto. Ryan Turk na pista. Virou um pneuzinho, viu a terra. Passou um pouco do momentum, do zerinho ali. Mas faz também, né. O importante é só não se matar. O importante desse rolê é só não se matar, mano. E teve algumas pancadinhas que rolaram por aqui sim, né. Mas não com a galera do Dory, necessariamente. Aí teve esse mano do Lexus, que eu não sei quem é. Se eu não me engano, ele acabou rodando. Opa. Dei prover o nome no lugar ali, hein. Ah, é o Armandaham. Tá escrito no vidrinho traseiro aqui. Ele anda normalmente... Nyo-man, né. Onde o James foi campeão. Se eu não me engano, ele tá mandando com S14, né. Na última vez que ele competiu Nyo-man, né. Agora então, com o Lexusão, né. Ele que faz parte do team da Red Bull. Os nossos queridos Rapp Brothers. Red Bull. Com a Beamerzinha. Olha os escapes aqui, ó. Agora dá pra ver. Esperar ele dar mais um girinho. Dá um pause. Olha aqui, ó. São quatro ainda. Loucura, né, mano. Esses escapes aqui ficou louco. Tem que tomar cuidado. Mas já é alguém. É de bobo ali, vai botar a mão no carro. Nossa. Derrete os dedos. Saiu moendo aí na reta também. Aí o Baxi com V8 de GTR. No retorninho, né. O pedaço ali pegando fogo do chão e borracha. Pessão, hein. Pelo ronco abafado do tanto que tá, esse V8 é tudo bom, velho. Ah, dá pra até ouvir os espirinhos, assim. A bafa é muito rompo do V8, né. Lembra, né. Remete ao nosso querido Laranjônidas, né. Bad Mike. Lenda no vídeo, né. Vamos dar um biso nele aí na Burnout Box. Não sei, gente. Essa imagem a gente não trouxe naquele vídeo, eu tenho certeza. Talvez coisa assim na Burnout Box. James G na pista com a Eurofighter. O brabo. A preparação. Esperando o carro se acelerar no ângulo. Poucas ideias. Só um zerinho e vai-se embora. Lá no limite. Só vou umas terrinhas, filho. Vixe, é bruto demais. Já vem quem aí no retorno? É quente, não acho, não. Agora veio tão natural o nome dele na minha cabeça, eu acho que é. Uma aceraiada, mano. O Corvetão, que eu ainda não descobri o nome do parça. Será que tem no vidrinho também? Ixi. A hora de preparar deu uma chuchada. Porra. Agora já parece que elas cansei lá. Maneiro o Corvetão, mano. Totalmente não americano, né. A gente vai com uma passadinha do Garam na pista. Ah, eu acho que é. Parece que ele se matou. Já me desistou de jamais. Acabou voando pra fora da grama. Ixi. Aí deu algum outro BO ali. Eu até fico olhando pra baixo ali, provavelmente com relação ao câmbio. O carro talvez não tava engatando. E lá, já. Problemas, hein. James Jim agora no retorninho, no final. Vou fazer um oito ainda, mano. Deixei a bruta, cara. O limite, velho. Não tem como, né, mano. É diferenciado. Não tem como, fi. Brian Turk. Que engraçado esse cabanete, mano. Ela carrega um peso de uma forma bem diferente. Ixi. O Ryan acabou se destapeando ali. Não pegou as mãos da picapinha. Vai com isso. Tem uma R34, motor de maré aqui no Brasil. Dá pra dar uns treinos, feio. A traseira deve ser muito leve, né, mano. Ou também, não sei se ele botou um monte de tanque de combustível e as coisas ali. Pode ser que, na real, o traseira esteja pesado, né. Esse que é um motor quatro cilindros pelo roco, né. Corvetão. Tem alguma coisa errada ali, velho. A gente tem o go-west-gate empurrando a peça ali, o bagulho. Na hora que dá uma expressão que ele fica empurrando o paralama, engraçado. Pegando o pneu também um pouquinho, né. Ó, tá vendo como o zerinha, ele passa sempre do ponto? A traseira passa. Oh my god. Segura bem ali, hein. O Stewart sem medo também de morrer. Perder as perninhas. Turco tá maluco. Cheiria de projeto, mano. É um pouquinho mais o nosso querido GTR V8, com o Baxi. E eu acho que foi isso de representação da galera, né, mano. Tive praticamente uma volta de cada um. Quem de novo aí também. Pelo jeito, se limitaram a esses carros profissionais, competitivos, voltados pra Drift, né. Que levantaram a nossa bandeira, né. A bandeira do nosso spot. Desse festival aí, internacionalmente, mundialmente conhecido aí. Que é algo de uso, né. Aqui tá bem louco. Tinha que eu lançar um Gustavinho radical ali. Olha, eu trouxe aqui, ó. Achei um cara novo, velho. Um GTozinho 86. No caso, não vi quase nenhuma imagem desse doido. Mas pelo que tá escrito ali, eu não consigo ler o nome do cabra, velho. Mas é algum parceiro do Baxi, né. Tá comendo uma plotagem e tal. Monster do GTR, né. Maneiro. Mais um carro. Pena que não tem tanta imagem, né. Tipo o RX-7 do Jim, né. O RX-7 do Jim, ele apareceu pouco. Vou ver se eu trago pra finalizar o vídeo. Ou a imagenzinha do próprio canal do James aí. Dele dando um rolê, então, com o RX-7 pra vocês. Bom, então, pra finalizar o próprio canal do James Jim. A volta dele com o Mazdinha, com o RX-7. Que a gente viu pouco conteúdo ainda. Ó, tanto que o Jim, ó lá, tá cadastrado. É que eu tô na frente. Vou até parar só pra mostrar pra vocês. Ele tá cadastrado com a BMW. Como eu falei, ó. O carro principal dele foi a BMW E92 M3, ó. Mesmo que ele esteja indo com o RX-7 agora. Olha como vibra o chassi, dá pra ouvir o bagulho. A nossa marcha é mais baixa também. Mas não tanto, é mais quanto o bagulho. Ó. Ó. Não sei se vocês conseguem ouvir, mano. Mas tem um pouco de onboard. Olha o volantão da FuelTech aí, ó. Chama de RMS-7. A FuelTech não se for abordar. Ah, achei que ia ter até o final. Bom, tem mais coisa aqui. Maneiro demais, mano. Que rolê. Eu fico feliz pra caramba porque eu percebo algumas similaridades na minha tocada. Eu falo, opa, estou fazendo certo mesmo. É bem bacana olhar onboard, assim, também, esses vídeos. Principalmente o James, que posta muito conteúdo. Pra também pegar dicas e entender um pouquinho melhor de como lidar com a máquina, tá, galera? Muitas ferramentas, muitos recursos. Que muita gente aí no Brasil, até piloto que compete, não sabe. Mas é isso, né, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Trazendo pra vocês, então, o repeteco de tudo que rolou aí no Goodwood Festival em nome do Drift, né? Os pilotos que levantaram, que levaram a bandeira do nosso esporte e que representaram a gente aí pro mundo. Porque muita gente assiste. Vocês viram a quantidade de marcas, até ali na Burnout Box, a quantidade de grandes nomes, de grandes marcas, de grandes carros envolvidos. Muito carro de Fórmula 1, muito carro de Le Mans, muito carro ali de Indy, de corrida, de fórmulas, né? No geral, de categorias de rali, sabe, de drift, talvez só arrancada que a gente não viu. Mas é que a pista também não proporciona muito isso, né? Ela tem curvas e tal. Então, seria até difícil porque os carros de arrancada são muito limitados nessa questão de fazer curvas, principalmente, né? Os de alta competição. Pra levantar essa bandeira, podemos assim dizer. Então é bem bacana ver como o drift tá sendo cada vez mais abraçado, mais reconhecido. É mais conhecido por toda a comunidade do automobilismo. E, né, quem sabe reconhecendo, né, como eu comentei, né, mas até me fazendo aqui, me repetindo, reconhecendo de fato a nossa categoria. A gente sabe que no Brasil a gente briga bastante ainda pra estar levando o esporte adiante e ter o respeito que merece. E é bem bacana quando, né, a gente sabe que no Brasil a gente se espelha lá fora. Então é bem bacana quando um dos maiores nomes do automobilismo, que é o Goodwood Festival, reconhece a nossa categoria. Porque isso traz cada vez mais endosso pra que a galera aqui no Brasil acorde. E é isso então, família. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Você que quer também acessar o Close Friends e receber os conteúdos antecipadamente. Porque eu já tô gravando um monte de conteúdo, você de viagem, essa sexta ou quinta-feira, né, pra ir pra São Paulo no evento do Midnight lá do Dubzera, que vai tá rolando. Então colem junto, galera. Quem for de São Paulo, cola, chega junto, compra teu ingresso. Bora andar de carona radical junto comigo lá e também com toda a galera no Midnight representando um rolezão insano aí em Sampa. E na sequência a gente vai direto pra Balneário. Então nem vou voltar pra casa até depois da etapa de Balneário. Então vai começar uma correria do caramba agora. Então vou preparar um monte de vídeo. Você que tá virando membro agora vai ter acesso antecipado a todo esse conteúdo. E muito mais também que vai vir por aí. E claro, o Close Friends. Então assina aqui, vira membro do canal. Me ajuda a chegar cada vez mais longe aí no meu sonho, na minha caminhada de piloto profissional de Drift. Eu sou o Raikamat, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e... Eu sou o Raikamat, vou ficando por aqui. Eu sou o Raikamat, vou ficando por aqui.